Hora muito mais Baixar aqui isto Boa noite a todos sejam bem vindos à terceira prova do GT1 Championship Hoje temos aqui a presença como habitualmente do Paulo Honorário e do Mário Peixoto Boa noite Mário Boa noite Nos vão acompanhar nesta transmissão A qualificação acabou de se iniciar agora Portanto, neste caso estamos no circuito de Navarra que é uma estreia dos campeonatos da PT Sims Um circuito que faz parte do campeonato oficial e desta forma foi também escolhido para fazer parte do campeonato Aqui estávamos com uma imagenzinha do Rio Oliveira E aí Agora já temos aqui um tempo parcado Manuel Sérgio Sá Estou em êxito Não, já temos vários Já temos vários Mas já há um 38 Estamos a acompanhar o Pedro Morão Há alguns pilotos ainda a entrar no servidor nesta altura A temperatura A temperatura Se puderem confirmar Qual é a temperatura 12º de ambiente E 17 de pista E 17 de pista Muito bem, muito obrigado Portanto, 12º de ambiente e 17 de pista neste momento São as condições para uma corrida que deve ser em princípio seca Seca Já nas primeiras posições estão os dois Ferraris É... É... O Daniel Mendonça acabou de... E agora estamos outra vez com ele Acabou de passar para a primeira posição Mas já há muitos pilotos no segundo 38 Se não estou em erro O Daniel Mendonça aqui O primeiro e o décimo segundo É praticamente o... Não, desculpa Entre o primeiro e o décimo primeiro Não chega a um segundo Exatamente Não chega a um segundo Décimo, desculpa Mas nós conseguimos ver Não sei se os espectadores conseguem ver ou não na imagem Eu deixei ficar o... O XD precisamente para poder ver os tempos Uma vez que o live timing Andou um bocadinho esquisito Eu deixei ficar na imagem o... A fotografia do XD Não dá para ver bem Ali o Pedro Mourão ali com uma... Uma saída ortodoxa Eu já agora peço que me confirmem A quem está a ver Se estamos a chegar em boas condições Nomeadamente a nível de imagem e de som Se nos puderem confirmar Nós agradecemos Já para o primeiro vai o Hugo Teixeira com o BMW Ah, entretanto temos aqui o... Ok, muito bem, muito obrigado Entretanto temos aqui o Hugo Teixeira Já já recolhou os motos Na primeira posição Seja o único piloto aí para o minuto 37 Para o segundo 37 Para o segundo 37 Exatamente, segundo 37 Nesta altura As câmaras do circuito parecem bastante engraçadas, Paulo Não são? Sim, sim São muito engraçadas as câmaras do circuito Provavelmente hoje vamos abusar um bocadinho mais delas De facto De facto Parece sempre bastante engraçadas as câmaras do circuito É, pois é pequenino no XD De qualquer forma Como o Live Timing Não transmite os tempos em condições Infelizmente Se não vocês conseguiam acompanhá-los aí em cima De alguma forma isto ajuda A tentar ver alguma coisa E eu por acaso estou a ver aqui ao lado Num outro computador Não tenho quebras Portanto a partida Parece-me que a imagem está a chegar bem E o atraso não é significativo Para aí um segundo Um segundo e meio de atraso Relativamente ao A realidade Ora bem, vamos lá ver quem está aqui em volta avançada Temos o Sérgio Sá por exemplo Aqui numa volta avançada Aqui numa volta avançada Vocês podem confirmar por favor Se... Ir ao timing e confirmar os handicaps de peso Aos 3 primeiros Três primeiros Neste caso para o Miguel Meireles Pedro Louro e Sérgio Júnior Se não se importarem Eu não consigo ver aqui O Sérgio está com 50 kg O Miguel Meireles com 100 kg O Miguel Meireles com 100 kg E o Pedro Louro com 50 kg Todos cada um E são os 3 únicos pilotos com Handicaps de peso Curiosamente o Sérgio Júnior Que foi o meu primeiro Portanto Portanto chegou O Sérgio Júnior para já em primeiro Com 1.37.691 Já temos 3 pilotos No terceiro lugar Perdão No terceiro lugar não No segundo 37 É o que eu queria dizer O Sérgio Júnior com 1.37.691 O Hugo Teixeira Com Isto entretanto O XD Deu cabo de mim Gostava isto Só como curiosidade Já os 2 primeiros São 2 BMWs O terceiro e um quarto São 2 Maclars O quinto e o sexto São 2 Ferraris O sete e o oitavo São 2 BMWs Estamos todos seguidinhos Exatamente Estamos todos seguidinhos Portanto este para já é o primeiro O Sérgio Júnior Que juntamente com o Miguel Meirelles e o Pedro Louro Teve uma prova alucinante em Zandvoort Uma prova muito bonita Que com certeza alguns conseguiram acompanhar E que de facto foi uma excelente prova Eu gostava que hoje fosse igual Se hoje fosse no mínimo igual Tínhamos uma prova de categoria Com todos os carros e pistas E o Edping que já vai para primeiro Agora temos o Edping em primeiro Com um 37 676 Portanto diferença a milésima E o Sérgio Júnior a ficar a 11 milésimas Exatamente Diferença a milésima Completamente O Daniel Mendonça 33 milésimas Exatamente 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 Portanto os pilotos estão Pelo menos os da frente E grosso modo a melhorar os tempos Ia passar para o segundo 37 Não é fácil Não é fácil Temos ali o Carlos Leogado em um 37 884 Já estão 6 pilotos no segundo 37 Exatamente Já estão 6 pilotos no segundo 37 Exatamente Já falta 10 minutos para cada Então o Edpenco Sérgio Júnior em segundo Daniel Mendonça em terceiro Quarto Hugo Teixeira Quinto Carlos Delgado Sexto Paulo Pizarro Sétimo Pedro Mourão O oitavo Sérgio Sá Nono Marcelo Forte Décimo Miguel Mereles Décimo Primeiro Rui Oliveira Décimo segundo João Rodrigues Décimo terceiro João Monteiro Décimo quarto João Castelos E daqui para a frente Peço-me a ser desculpa Mas já não consigo ver mais Aqui no XD O Carlos Moutinho O Carlos Moutinho em décimo quinto O Nuno Miguel em décimo sexto Mário Serafim em décimo sétimo O Miguel Cardoso em décimo oitavo O Jaime Costa Que apresenteou-nos com a La Grande Corrida Em Nuremberg Está em décimo nono E depois Estamos em Em vigésimo Vamos assim O Pedro Louro Um dos animadores das primeiras corridas Exatamente Com o Sérgio Júnior E com o Miguel Mereles E dos três animadores habituais Destas duas primeiras provas Para já o melhor colocado É o Sérgio Júnior Se não estou em erro Mas para já de longe O Miguel está em décimo E o Pedro Louro Não tem tempo ainda Ai não tem tempo Está a fazer agora Então vamos acompanhar Vamos tentar abanhar O Pedro Louro E das novidades Se passeis do Paul Cesar Da Playteam Com o Ferrari Mais um piloto no sumo 37 Agora vamos ver aqui O final da volta do Pedro Louro Está finalmente a fazer uma volta lançada Pelos vistos Ali um homem da Da Timer Line É o Carlos Delgado Ali há A fugir da trajetória Não não Estava claramente Claramente A fugir Para não atrapalhar ninguém O Pedro Louro vai para o final da sua volta Vai para décimo primeiro Décimo primeiro Pedro Louro Vai ficar ali ao pé do Miguel Marelos praticamente Para Marcelo Forte tem que terminar também Vamos lá ver Que lugar fica Desce Pá Também não melhora Não Continuem desce O Guilherme Marelos a sair da boxe agora O Sérgio Sá é oitavo Ainda no segundo 38 Agora temos aqui o Pedro Mourão Aqui também Deu uma volta lançada E apanhar um companheiro da Reverse Na casa estas câmaras de circuito são excelentes Quem fez estas câmaras fez um belíssimo trabalho São muito boas para a transmissão E vão-nos facilitar ou vão-nos facilitar e muito a tarefa Pedro Mourão aqui quase que a virar o carro É aquele corretor já É aquele corretor já Há aqui dois ou três corretores que são complicados Diz que os outros vão ter aqui que ter algum cuidado Para Poxa ver se não vão ver o piloto virar ao contrário É Exatamente É possível É bem possível Nós continuamos a acompanhar a volta do Pedro Mourão Isto é a terminal nesta altura Aliás É sete Vamos lá ver se consegue melhorar ou não 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 melhora Os oito primeiros Nove primeiros Continuam todos E para já continuamos com o Ed Pink em primeiro E Sérgio Junior em segundo Vamos lá ver quem é que está mais orientado na volta É o Sérgio Junior É o Sérgio Junior Vamos Agora ver a volta do Sérgio O resto O que falta Está a melhorar a quarenta e cinco milésimas Não Está a perder Não Está a melhorar Eu não consegui ver Melhorar assim Quarenta e cinco milésimas É quarenta e cinco milésimas para a Polo neste momento chegava não é Está disputada a milésima portanto E logo de seguida veremos o final da volta do Ed Pink Para Sérgio Junior a terminar A volta Vai para primeiro Um treinta e sete seis cinco três Ui Agora o final da volta do Ed Pink O Ed Pink já passou para segundo O Ed Pink está agora Está agora A terminar a sua volta Ou uma das suas voltas Vamos lá ver que tempo é que faz o Ed Pink Se recupera ou não A polo que não 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 Já vai para o segundo trinta e oito Já não Daniel Mendonça ainda não está numa volta lançada neste momento Mas está Hugo Teixeira Vamos acompanhar aqui o Hugo Teixeira Que é quarto Está a perder quinhentas Vai sim O Carlos do Ogado Está em volta lançada Vamos ao Paulo Pizarro Está aqui numa excelente posição o Paulo Pizarro Sexto lugar para já Azul Ed Pink ali a melhorar 303 Vamos ver agora Ali a perder o carro Sim Mas não Não perdeu tanto como ele Como isso Mas pode ser o suficiente para Ah e temos aqui o Jaime Costa A ganhar 304 milésimas Centésimas para dar Agora o Ed Pink A terminar a sua volta Quase Não sei se aquele foi ou não suficiente para Para perder a posição Ui agora saiu muito mal Saiu muito mal Ah o Jaime Costa O final abortou a volta O Daniel Mendonça também está a melhorar O Daniel Mendonça também está a melhorar relativamente ao Polo a ganhar 20 milésimas Nesta altura Estou de volta a descobrir que lá tive que sair um bocadinho Estamos nesta altura a acompanhar o Daniel Mendonça que estava a melhorar Algumas milésimas do primeiro setor relativamente ao tempo do Polo Ui agora aqui saiu muito mal Ia estourar completamente Ia estourar completamente O 2x ainda está no setor 1 O Carlos Delgado está no Está no último setor Que é sexto para já com 1.37 Oito cento e oitenta e oitenta e quatro Já vem colocados os 10 homens da Team Erlena Exatamente O Carlos Delgado está em sexto E o Carlos Delgado está em sexto Vão ver o que é que faz aqui o Carlos Delgado Está na reta da meta Desta altura Perdão Diz-se consegue melhorar ou não Não Já vai para o segundo treinta e oito Já não Já não O que tem cheiro é que parece estar a melhorar Mas ali a bloquear um bocadinho as rodas Perderá algum tempo Provavelmente O único que parece que não está a acusar os quilos é o Sérgio Júnior Porque o Miguel Melojo está em décimo e o Pedro Louro está em décimo terceiro Sim, mas o Miguel Melojo tem 100 quilos, não é? O Pedro Louro só tem 50 Sim, sim Sim, mas Sim, sim Qualquer das formas O Sérgio Júnior tem 50 e para já tem o provisório Sim, sim É um facto 20 segundos Faltam só 20 segundos Aí faltam só 20 segundos para acabar Obrigado pela informação Entretanto Hugo Teixeira Não consegue melhorar Não melhora Também já não deve haver muitos para tentar Temos aqui o Carlos Delgado em pista O Carlos Delgado ainda estava a atirar Mas ele já não vai ter tempo Temos aqui o Carlos Delgado em pista Perdão Ui, aqui completamente O Carlos Delgado completamente atravessado A Sérgio ainda estava a atirar a tempo Mas já não vai terminar Vamos acompanhar agora Ele estava a atirar a tempo, mas já não vai terminar Não, 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 não vai terminar Já terminou mesmo Já tinha ao pole, mas sempre era um Já agora só para recordar Portanto Sérgio Júnior em primeiro Ed Penco em segundo Daniel Mendonça em terceiro Jaime Costa em quarto Hugo Teixeira foi o quinto Sexto do Carlos Delgado Sétimo Paulo Pizarro Oitavo Pedro Mourão Nono Sérgio Sá Décimo Miguel Meireles Décimo primeiro Marcelo Forte Décimo segundo Rui Oliveira Décimo terceiro Pedro Louro Décimo quarto João Monteiro Perdão Décimo quinto João Rodrigues Décimo sexto João Castelos Décimo sétimo Carlos Moutinho Décimo oitavo Miguel Cardoso Décimo nono Nuno Miguel E vigésimo Mário Serafim Com o Pedro Louros Pedro Lima Junior Em vigésimo primeiro É o Pedro Lima está a cair Constantemente Vamos ver se vai conseguir aguentar Bem eu já subiu que Quem se chama João vai ficar ali Junto ao João Vamos só fazer aqui Interrupção habitual Para fazer a gravação Da qualificação E já voltamos Até já